Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Uma ótima terça pra todos nós, começando a série de conteúdos aqui do canal. Começa bem cedinho, às 7 da manhã e só para lá 10 da noite, então o dia inteiro você vai recebendo vídeo, vai recebendo live. E aí eu te peço, pra você retribuir, pra você conseguir ajudar com o meu trabalho, se inscreve no canal, deixa like no vídeo, comenta nos vídeos, compartilha com seus amigos. Sabe aquele grupo que fica o dia inteiro falando de Atlético? O dia inteiro. Se deixar não para, critica Petralha, critica Carlos Eduardo, os Corneta, os Corneta. Então manda lá esse vídeo nesse grupo, porque vai certamente agradar seus amigos. Seus amigos vão pensar assim, caralho, Marquinho tá consumindo conteúdo bom. Então é só a chance de impressioná-los. Mas vamos falar sobre o time de 2021? Sei que o elenco profissional ainda nem voltou de férias e tudo mais, mas eu fico pensando assim, conjecturando, pra no final da temporada o pessoal não falar Ai, o Thiago é pedreiro de obra pronta. Ai, o Thiago só fala quando o jogador tá em boa fase. E cara, na realidade, às vezes a gente só fala quando o jogador está em boa fase mesmo. A gente avalia o que tá acontecendo em campo. Mas eu acho legal a gente pensar. A gente pensar aqui sobre como pode ser esse time, a potência que pode ser esse time. Sabe, acho que o Atlético tem um bom time pra temporada, um bom time mesmo. Mas a gente vai falar especificamente da parte lá da frente, assim, do sistema ofensivo. Contextualizando um pouquinho, o sistema ofensivo do Atlético teve muitas dificuldades ao longo da última temporada, sabe? Um sistema ofensivo que começou com um trio de ataque de Nicão. Um Carlos Eduardo muito pouco produtivo, muito pouco efetivo. Ibsoli foi se moldando ao longo da temporada. Chegou o Renato Kaiser. Os jogadores foram mudando de posição. O Carlos Eduardo, que era ponta esquerda, virou ponta direita. O Nicão, que era ponta direita, virou armador. E entrou uma quarta peça nesse quarteto ofensivo que vai ser a nossa pauta hoje, que é o Fernando Canezinho. Mas o Fernando Canezinho, infelizmente, nessa primeira temporada, se mostrou um jogador muito irregular na questão disponibilidade pra jogo. Eu acho que, sei lá, 40% da temporada a gente olhava pras possibilidades de escalação e tinha o Fernando Canezinho ali. Então, acho legal a gente pensar, cara, será que o Canezinho, com toda essa instabilidade, será que o Canezinho, com toda essa... Enfim, não quero também ficar denegrindo o jogador aqui, porque é um cara que eu acho que tem muito seu valor, pode ser muito importante. Ainda mais pensando numa possível saída do Nicão. Eu acho que o Canezinho é um jogador que tranquilamente pode ser deslocado pro meio. Mas é a pergunta que eu faço pra vocês, quero que vocês respondam aqui no comentário. Quem deve ser o quarto cavaleiro? O quarto cavaleiro. Porque eu acho que o Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kaiser, são jogadores assim que ninguém mexe. Pelo menos eu não mexeria no meu sistema ofensivo. E tem essa quarta peça, né? Que naturalmente é ocupada pelo Canezinho, mas pode ser ocupada por outro nome ao seu gosto. E eu vou falar alguns nomes aqui e, enfim, vocês depois dizem qual é a escolha favorita de vocês. Porque eu acho que o Canezinho é um jogador de construção. Se você tem o Carlos Eduardo de um lado, muito agudo, muito ativo, que vai pra cima, que chama responsabilidade num contra um. Às vezes passa do adversário, às vezes não passa, mas chama essa responsabilidade. Você tem esse Canezinho mais construtor, um cara que vem pro meio, criar jogo e tudo mais, libera o corredor por Abner. Eu não vou conjecturar uma mudança de esquema tático, tá? Eu vou imaginar que esse ponto esquerdo continue fazendo esse movimento de sair da ponta e ir pro meio. Então, acho que a partir dessa situação, dois jogadores chamam mais atenção. Primeiro é o Canezinho, naturalmente, terminou a temporada bem, aquela grande partida em Taquera e tudo mais. E o segundo é o Denner. O segundo é o Denner, que eu acho o substituto natural do Fernando. O Denner foi um jogador que foi mudando de posição ao longo da última temporada. E muito do trabalho do Humberto Louser na Chapecoense acabou botando o Denner fazendo basicamente esse mesmo movimento. Um ponta, construtor, um jogador de lado que vem pra dentro participar mais do jogo, ser mais ativo no jogo. Então, vejo o Denner como uma possibilidade. Não sei se o Antônio Oliveira vai continuar escalando ele ali como um receptor de bola, receptor de primeiro passe, quase um volante, um articulador ali. Não acho que seja muito a dele. Acho que o Cauã deveria ocupar aquela posição no time de esperantes, apontando rapidamente o time de esperantes, né? Mas acho que existem duas opções mais naturais ali pro comportamento que o time tem. Denner e Fernando Canezinho. Mas existem outras peças. Por exemplo, os mais saudosistas. Eu sei saudosistas. Vocês vão falar dele. Jadson! Jadson! Porque aí seria um quarteto ofensivo diferente. Você botaria o Jadson centralizado, Nicão pela direita, Cadu pela esquerda e Kaiser sendo o homem de referência. Você ganha em qualidade de passe, em capacidade de permanecer com a bola, mas acho que perde em intensidade, acho que perde em recomposição, acho que perde até mesmo em efetividade. Não vejo o Jadson entregando tanto como grande parte da torcida vir. Então, tomaria cuidado nessa escolha pelo Jadson. Confesso que não é uma das minhas favoritas. Ah, Thiago, mas você odeia nossos ídolos e não respeita nossa história. Não é isso, querido. A questão não é essa. A questão é que eu quero ver quem tá bem jogando, assim, tem uma preferência pelos jovens e tudo mais. Acho que o Jadson permanece no elenco. Joga um contexto que ele se sinta mais confortável, mas pra todos os jogos eu sinto uma dificuldadezinha de imaginar o Jadson sendo esse titular absoluto. Deixa eu pensar outros nomes aqui, porque eu acho que tá na hora da gente ir pros garotos, cara. Não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas acho que tá na hora da gente ir pros garotos. E tem muito garoto com potencial pra ocupar essa quarta vaga. O que eu mais gosto, naturalmente, se chama Reinaldo. Acho que o Reinaldo, um jogador associativo, um jogador de drible, um jogador que tem um ponto muito interessante. Ele precisa melhorar sua recomposição. É fraco voltando pra auxiliar o lateral e tudo mais. Então, acho que o Reinaldo tem muito potencial, precisa de sequência. Acho que ele vai ter essa sequência na disputa do Campeonato Paranaense, mas acho uma peça interessante. Assim, óbvio, não é um jogador pronto. Óbvio, não é um jogador que tem números estrondosos. Mas falando em potencial, eu vejo que o Reinaldo tem bastante. E como eu falo, existem alguns jogadores do Atlético que eles têm alguma dificuldade no jogo coletivo de potencializar seus companheiros. O Reinaldo não tem nada disso. O Reinaldo é um jogador que joga 85% ali pra potencializar os seus companheiros, pra facilitar o jogo coletivo da equipe. Então, imagina, Cadu de um lado, Reinaldo do outro, Nicão centralizado e Kaiser mais à frente. Acho que tem muito potencial. Outro jogador da equipe sub-23, proveniente da base do Atlético, que pode ser esse jogador de um contra um, esse jogador de quebrar linhas de velocidade. Então, já já. Já já, líder do elenco ali, líder técnico, né? Acabou fazendo um grande ano na categoria sub-20. E acho, pô, tem uma maturidade que vem conquistando nos últimos momentos, que pode ser muito importante pra ele mostrar. Cara, eu tô pronto aqui. Pra quem não sabe, rapaziada, o Jajá chegou aí até pro sub-17. Sabe? O Jajá tem alguns casos de comportamento um pouquinho duvidoso. Mas falando um pouquinho do jogo do Jajá, tem uma habilidade tremenda. Consegue jogar em pequenos espaços. Eu acho que pro ponta, que tem essa noção de jogar em pequenos espaços, é maravilhoso. Porque você sempre vai ter ali a marcação do lateral. Às vezes até uma marcação dobrada do ponto adversário do lateral. Então, acho que é um mérito muito grande do Jajá. Finalização boa, capacidade de decidir jogos, tirar coelhos da cartola. Acho que o Jajá é um grande jogador pra fazer essa função ali. E gosto muito, mas prefiro ver mais um pouquinho. Aí acho que tem mais algumas peças que a gente pode falar. Por exemplo, o Vitinho. O Vitinho é um jogador que eu gosto menos, porque eu vejo o Vitinho mais como um finalizador. Mais à frente, mais contribuindo. Apenas com um toque pro Atlético chegar no gol adversário. Tem o Iago César, que eu acho que ele pode ser uma boa surpresa. Pode ser uma boa surpresa pra temporada. É jogador muito parecido com o Carlos Eduardo. Velocidade, intensidade, recomposição, transição rápida. Vai precisar se provar. Vai ter uma sequência no Campeonato Paranaense e tal. Mas acho que o Iago César, depois da passagem pelo Cuiabá, chega mais pronto, chega mais preparado, chega mais confiante. Mais confiante. Sabe, então vejo um jogador interessante. Eu não sei se eu tô esquecendo ninguém. Se eu tiver, deixa aqui nos comentários que eu respondo a parte. Mas é legal ver como o Atlético conseguiu potencializar suas opções ofensivas na temporada, sabe? Ano passado era um leque bem mais curto, sendo que o Atlético contratou Jardim, Giovanni, Fabinho, enfim. Foram jogadores que chegaram e alguns não conseguiram dar a resposta que o próprio clube imaginava. Então, pra próxima temporada, espero de verdade que seja um Atlético com a produção ofensiva melhor, com uma capacidade de gerar jogo mais fácil, assim, não ser algo tão... Pô, é quase uma lenda pro Atlético conseguir furar uma retranca e tudo mais. Então, vejo o Atlético com mais capacidade pra fazer um jogo que agrade mais o seu torcedor. Óbvio, isso depende de todo o time. Desde a qualidade da saída de bola, até a capacidade do armador ali, que na teoria é unicão, até a possibilidade dos pontos, do atacante e tudo mais. Mas vejo esse quarteto ofensivo com muita responsabilidade. Três peças pra mim já estão preenchidas. Falta essa última peça. Reinaldo, Jardimson, Jajá, Iago, Denner, Vitinho, próprio Julimar, que eu acho que tá um pouquinho atrás. Existem outros nomes, mas... Ah, Thiago, se você pudesse escolher quem você escolheria pra esse comecinho de temporada, eu permaneceria com o Canezinho. O Canezinho não tem uma condição médica possível pra isso? Cara, eu iria de Reinaldo. Eu iria de Reinaldo, sim. Valeu? Tamo junto a mais, pessoal. Obrigadão aí pela audiência de sempre e pelo carinho de sempre.